Batman, quando chegarmos na Batcaverna, posso fazer uma bate-boquinha? Pode, salsicha. Todos faremos um lanche. Bate-leite e biscoitos pra todos. Bate-leite? Fala, galera! Mais um vídeo aqui do canal Finge Que É Bom. Hoje, Batman, episódio 6. E aí, vai continuar... Eu tenho uma coisa pra acertar aqui. Diga. Desculpa, Marvel. Desculpa, Marvel. Desculpe por igualá-lo a esse trágico... Traz esse desenho. Vou começar o vídeo, certo? Vou deixar um alô aqui pra dois inscritos que estão comentando bastante aí em baixo. Ah, é? Obrigado, viu, velho? Vou até ter que olhar até o nome deles aí, que eu esqueci. Faz isso não. Faz. Não, é o... Nossa, mãe. É o Vitor Correia, certo? Vou deixar aqui o dele, aquele comentário que ele fez. E... Pertinente, né? Que é o cara que ficou comentando sobre os... Não, esse aí foi outro. É o Cauã. Tenho quase certeza que é o Cauã. Tem que ver. Não sei. Mas deve ser. Vai mudar o nome dele aqui, por favor? Vamos mudar aqui os dois, certo? Eu acho que é o Cauã e o Vitor Correia, certo? Valeu, galera, por deixar o comentário, tá? Fortalecer aí. E continua deixando o like, continua fazendo o comentário, tá? Pra gente poder crescer o canal, tá certo? Vamos lá. E vamos pro vídeo. Vocês serão inscritos, vão se embora. A confissão não tivesse uma ideia do policial, não. E vamos lá. Se não é o Carreio do Teó. Esse aí é o Papa, pô. Você não é o Carreio do Teó, pô. Opa! É tipo um fantasma. Isso mesmo, ó. É um holograma, pô. Não tem fantasma não, é holograma. Agora não me pergunte não, que eu não conheço não, viu? Já deixa no comentário aí quem é esse povo aí que você quer não. Para o Nozawalt! Eu acho que é hologram não. Ai meu Deus! Acho que é hologram não. Nozawalt, ai vão dirigir como? Que porra é essa, meu irmão? Não estou entendendo nem nada. Pensei que era um hologram, o bicho está todo azulado. Está sendo o Doutor Manhattan. Homem, puxa a arma. Opa! Don Juan! Caralho desse! Ai sumiu! Eu não estou entendendo a manhada. Possa ser que... Lembra que no trailer a gente viu alguma coisa de misticismo. Será que vai ter? Não, mas pode ser um holograma mesmo e o cara tirar de uma janela. Não, sim, pode. 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 Mas pode ser misticismo que tem? Ou uma parte é real e a outra é onograma, entendeu? Mas eu vou ficar com uma parte que é tipo o senhor mistério aí. O cara está usando os efeitos especiais. Tá ligado? Tá ligado naquele trailer que a gente passa só nas maiores partes? Esse personagem? Eu acho que é essa entrada aí. É onde o Batman aparece. É. Esse cara... Eu acho que só... Ele aparece mais aí nesse trailer. É o Lúcio. O Lúcio. O Lúcio. É o Lúcio. É um valor bem alto. Claro, sem querer me agabar. É o cara que traz parada pra ele depois. Meu portfólio aumentou. Ainda tô rico. Você é perfeito demais pra... Tá vendo? Negócio do cara... Dietlano. Dietlano é fantasma. Não sei o quê. Aliás, o que haja dos supostos assaltos de fantasma? Só pode ser um maluco fantasiado. Pra que um fantasma ia querer dinheiro? Nem cansado. E você, Penny Watson? Esse episódio tá com uma cara que vai ser fácil. Vai ser Batman na vida. Eu nunca vi Batman conversando tanto nesse seriado aí. Isso quando ele aparece, né? Vagando pelos brechos perto de Axe Bridge. Claro. Procurando o cachorro. Totó. Totó. Cadê você? Não sei o que é mais estranho. Não é. Tome. A voz. Lembra daquele terreno na praia que você cogitou pro projeto dos Jardins Winnie, mas preferiu um lugar mais perto da cidade? Sei. Eu comprei. Não acredito. Pois acredite, meu filho. Vou construir apartamentos de família, moradia acessível, uma escola, uma pra cima... Eu vou fechar o contrato essa semana. E notícia boa. Meus parabéns, Lúcius. Obrigado. Inclusive, eu posso te colocar no esquema. Tem mais do que suficiente parado naquela conta reserva que você não me deixa mexer. Pode esquecer essa conta. Digamos que é minha poupança de trocados. Ih, conversa. Aposto que eu não quero saber pra que você usa esse dinheiro, não é? Acredite. Você não quer mesmo. Bate carro. Bate carro. Bate... Bate leite. Bate leite? Bate leite. Bate leite. Bate leite. Bora rápido. O jornal publica tudo que o prefeito Jessop fala era pra você cuidar disso, Gordon. Eu tentei, mas os jornais estão na mão do Jessop e eles adoram publicar fotos suas com os amigos mais abastados. Hot dance. Dois sindicatos já desistiram de me apoiar. Isso só hoje. Eu sei, eu sei. Nós perdemos um pouco do apoio da classe trabalhadora. Será que esse episódio me viu com dois caras, hein? Vamos organizar um evento pra mostrar que o senhor é o homem do povo. vai deixar só pro final. Ah, pode marcar. Estou atrasado. Ele tá parecendo que é um final mesmo aí. Aparecendo quase todo episódio. Isso, é verdade. Muito bem, Harry. Eu pedi pra mim dar uma voltinha no quarteirão. Espero que não se... Esse é mafioso. Como posso ajudar, senhor Thorne? Tá mais pra como eu posso te ajudar, Dent. Você está perdendo votos e eu quero ajudar. Como eu puder. Pensei que apoiasse o prefeito Jessop. Às vezes é bom apostar no vermelho e no preto. De um jeito ou de outro você sai ganhando. E eu só jogo pra ganhar. E é por isso que eu estou concorrendo. Para salvar a cidade de toda a confissão que foi feito Jessop. Salvar a cidade de toda a confissão que foi feito Jessop. Salvar a cidade de toda a confissão que foi feito Jessop. Salvar a cidade de toda a confissão que foi feito Jessop. Não faz razão, né, bichão? É a confissão dos outros. Aliás, você aprovou. Eu gostei que nessa cena ele deixou o... O apelente de perfil mostrando. E os caras que realmente podem definir. E os caras que tem perfil, né. Não, Gui. Quem quer ser prefeito vai estar... Hasta Corona. Qual o vermelho, gente? Tem outros cinco carros fortes na cidade. Todos com mais dinheiro. Porque o ladrão quis o carro da caridade West Side. O ladrão assumiu o mesmo risco por uma recompensa menor. E se não pensarmos no que está sendo roubado? Mas em quem está sendo roubado? As ferrovias de Gotham são as artérias dessa diversidade. Batman, efetive. Aconte mais esse exercício. Já estava valendo. Todos eles formam o coração de Gotham. só tá faltando comer um pastelzinho com calentrana na feira, já tá envegando metrô, mano, vixi, será que o próximo alvo é o Ávila, e aí que ele vai ver alguma coisa no rosto, é isso, tá errado, agora que tenho a atenção de vocês, permitam-me coletar seus pertences de valor, cédulas, bolsas de moedas, relógios de bolso, tudo na cela, por favor. Mano, como assim, cara? É, não é o programa, é alguma coisa aí, velho, tá esquisito, né? Toma, leva isso e deixa essas pessoas em paz. Esse cara tirando foto, né, moral? O que é, você falou só uns pobres? Vou comprar ele, meu, a tampanho. Ah, meu, agora tu vai se ré com o Batman, e agora eu quero ver. Pô, Batman, você chega atropelando, né? É, tangiu o cara? Ele é intangível, mas não é, você vai atropelando, mano. Vai, ó. Bate! Ah, então, ele tá fazendo investigação. Ele tá olhando o emblema, o que esse cara fica com alguma coisa, né, gado? Show! É, não, é, enfim, ó. Só não tá fazendo aqui, né? Ixi, mudou tudo. Papel? Não, algumas coisas tá se desfazendo. Papel. Parece que ele é feito de papel, cara. Eu entendo que é improvável, mas poderás considerar a possibilidade... O mundo é bem grande pra nós. Não precisamos recorrer a fantasmas. Ah, sim. Mas quando nós eliminamos o impossível, aquilo que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Não, tem alguma coisa aí. Não, não dói, eu sou o meu autor preferido. Então, o que será que resta aqui? Primeiro, o fantasma só ataca os menos privilegiados. Segundo, pela aparência é o secado pelo século XVIII. E terceiro... Não... Ah, ele tira os fotos pra dar o quê? Parece alguém, ó. E aí, cara, entendi. Entendi aí a sua crítica aí, viu? É o copio de encontrar, né? Deixa aí nos comentários o que ele citou aqui. Deixa aí, galera, se vocês ligaram no citário. Basta, basta. Não gosto. É bem que a câmera não tá com a mesa. É isso, cara. Oh! Chauzão branco aí do Lúcius. Bem-vindo a Heritage Hill, Sr. Fox. Eu sou o Russo Crandoc. Por favor, me chame de Lúcius. Ah, esse aí que vai comprar, pô? É mesmo? Ou, pelo menos, já foi um dia. O cemitério que eu vi chegando aqui é da família. Essa terra já é da minha família desde que eram peregrinos. Eu espero que possa preservá-lo. Eu acho que é possível. Obrigado. Eu não queria ter que vender isso aqui, mas é a vida. Impostos mandam qualquer um pra sarjeta. Vamos sair dessa chuva. Será que esse bicho é isso? Eu vou te apresentar toda a casa antes de começarmos a assinar. Tem a estatura. E tem o problema, né? E é, o problema. É o... Foi tão na cara. Tá faltando alguma coisa ainda. É o jovem Bruce Wayne. Não está mais tão jovem assim. Bom te ver, Vilma. Eu ainda me lembro... Dona Vilma. Você vinha aqui com a sua mãe. Levava a gente com multidemês quando tinha professor. Estou sábio, mulher. Não achei nenhum desses livros. Ah, não. Não estaria. Esse é o grazão da família Craddock. Foi uma das famílias fundadoras de Gotham. Mas o nome foi retirado dos registros oficiais pelas ações de James Craddock no tempo da Revolução. O Fidalgo James Craddock foi um aristocrata rico, antisseparatista convicto. Também era viciado em apostas. Gostou boa parte da fortuna da família e quase perdeu a casa em heritage. Quase de revista, né? Mas não. Por vir de origem nobre, Craddock acreditava que a riqueza era um direito dele. e culpava a democracia por tudo o que sofreu. Quando perdeu a sanidade, se tornou um assaltante. Mas James Craddock não era o Robin Hood. Era o oposto. Ele roubava dos pobres para si mesmo. Quando enfim foi capturado, foi mandado para a forca da cidade. Ajudou bastante, Vilma. Obrigado. Eu acho que o cara se aproveitou da história, né? Eu me sinto muitíssimo pelo que aconteceu. Sim, senhor, oito. Para poder tomar o lugar desse, desse, dessa lenda, né? O Lúcio está aqui, apresenta. Eu me sinto muito, senhor Wayne, ele não está. O senhor Fox está finalizando os últimos detalhes da compra de um terreno. Em Heritage Hill? É, sim. Como sabia? Avisa que liguei, por favor. Heritage Hill. A toda velocidade. Imediatamente, senhor. Esse episódio é Batman na feira. E é isso que a gente gosta. É ele o tempo todo investigando. É ele agindo. É ele pegando traje. É isso aí, quase. Quem é esse? Ele foi meu tatara, tatara. Tatara, tatara. Mandou construir essa casa em terra concedida pelo rei da Inglaterra. Com os anos, se tornou um tipo de criminoso ou traidor. Não achou o nome da família por séculos. Vai aparecer o cara. Vai pensar que não é ele. Me chamou de traidor, miserável e ingrato. Você traiu tudo o que nós somos. Harry Gate Hill é um legado dos Credoc. E você vai vender para uma ralé como ele? Quem é você para me xingar seu filho da... Opa! Ele ia chamar de sanofobia. Parece que ele já fez isso. Pegadinho, né? Tem umas cordinhas. Sim, gente. Vocês dois para fora. É, ele tem um xingar e quando ele bate não é. Será que é fatado não mesmo, mano? Parece que não. Aí, pá. Você luta como um homem de imeração. É, não. Realmente está estranho. Não serei tão misericordioso se nossos caminhos se cruzarem numa terceira vez. Nossa, velho. É misticismo mesmo, pô. Tem que chamar esse comido aí, pô. Vai de leite. Virar a máscara desse bonito aí. Não é isso, prefeito. Tu viu todos os povos sendo assaltados. O que foi isso? Até para descongelar a mão, eles estão mostrando. Estou gostando disso. Estou gostando. Caça-fantasma. 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 Opa. Vai procurar uma bruxa. Caça-fantasma. Diria que estamos fechados, mas não parece do tipo que se importa. Se for Lito ou Midnight, quero ajuda. Estou caçando o Antasma Fidal. Também conhecido como James Craddock. E você não sabe como pegar um fantasma. Estou sabendo tudo aí. Não acreditava que existiam. Essa caça-fantasma é nova. E o Luísa são dispostas a expandir os próprios horizontes. Por que ele roubaria dinheiro? Por que ele precisa disso? Todo espírito é diferente. Mas todos são egos de suas vidas passadas. Alguns são atados ao lugar onde viveram ou morreram. Outros estão fadados a repetir na morte o que fizeram em vida. Se quiser se livrar do Craddock, este livro contém um rito de passagem deste mundo para o próximo. Precisa de duas coisas. A escritura original de Heritage Hill. Craddock acredita que ainda tem direitos em Gotham. Você precisa queimar esse direito. E a outra coisa? O sangue de um homem nobre. Fantasmas antigos, magia antiga. Ele quer o que quer e esse quer sangue. É o seu mesmo, Bruce. Essa magia vai ser difícil. Mesmo que pense que é capaz, ela vai expor fraquezas que nem sabia que tinha. Rapaz. Rapaz. Ele já sabe que tem isso. Uma dádiva por outra. Eu dei o que você precisava. Em troca, quero que me devolva isso quando tudo acabar. O que é isso? Serve pra quê? Vai saber. Será que ele vai... O negócio tá misterioso, viu? Vai pegar alguma essência do fantasma, né? Esse bicho suga. Primeiro ele precisa pegar as escrituras. Aí quem vai e tacar fio. É a parte mais tranquila. Que bom que o kit de arrombamento do seu aniversário de 12 anos ainda é útil. Uma escritura centenária não faz falta. Mas conseguir isso foi a partir... É aniversário de quantos anos, não? Onde eu vou achar a última nobreza em Gotham City. Aniversário que me falou 12 anos. 12 anos. Caralho, 12 anos já. Atenava o arrombamento. Você nunca me contou isso. Francamente, o senhor me perguntou. O ritual pode ser perigoso. Já deveria saber. Sangue ou nobre. Eu não me assusto facilmente. A gente doém e aí sangue ou nobre, né? Não é possível. Olha, ele quer um sangue antigo, né? De onde... Origem antiga, né? De um nobre. Da nobreza. Com a primeira e última lenda, cortamos seus laços a esse plano. Com o primeiro e último suspiro, orientamos seu campo. Batman Macumbeiro. Consagramos sua partida com o sangue. Oi, oi. Foi o sangue do Alfred, ó. Ah, não. Ai, oi, oi. Deve sofrer vendo a Gotham City de hoje, Kretok. Essa cidade desprezível. Ai, que uma tarefa amassada, mano. Em que as classes baixas reconheciam o lugar. Eu não tenho o que fazer, não. Uma época melhor. Oh, mano. Poucos. Mandavam e muitos, no caso. Diz isso com tanto despreço. Pode ser que todos os homens são criados iguais. É isso? Quanta besteira. Olha o rabo. Bora. Que isso aí, meu irmão? Isso, é verdade. Que porra é essa, meu irmão? Deu certo. Viu a feitiçaria aí? Não. 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 Acabou? É um narcisismo mesmo, mano. Eu me lembro que a fumaça entrava no Alfred, né? No trailer. Será? É, isso mesmo. Exatamente. Isso. Caraca, vai tomar conta do corpo do Alfred. E agora? Deu uma tragada boa. Tem que terminar de queimar o papel, vai. É. Porque não terminou. Ixi, voltou. Agora ele tem um corpo, né? Tão perto, pirralho. Mas tão longe. Ixi, a raio feriu o Alfred. O velho está tentando resistir. Esconder segredos. Use segredo precioso e especial. Ele protege como uma vela na tempestade. Talvez seja algo que ele não queira que você saiba. Opa. Você não está louco para saber o que é. Opa. Opa. Opa, ele escondeu alguma coisa aí, hein? Por favor. Me mata. Ele não mata. Antes que ele me faça matar você. Não. Nunca. Deveria ter feito o que o velho pediu. Agora é tarde. Opa, 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 para queimar, meu irmão. Até agora. Bora, Batman. Acho que eu tinha isso desde o começo, mas eu vou. É, até cerca da live, meu irmão. Olha o drama, né? Não é, fez uma fogueira aqui, meu irmão. Daí, olha, para que é. Ah, mano. Recipiente. Por mais que ele... Ele só ia conseguir se... Eita, mas tem que dar esse bicho aí para o... O macondeiro lá, ó. Padrão Bruce. Seu tolo. O que estava pensando? Se vou... Eu não consigo fazer isso sem você. Oh. Padrão Bruce. Eu sei. Mas se o cara entra dentro do Batman, já era também, né, mano? Eu estou precisando. O Alfred vai lutar com... Poxa. Te espero aqui. Ah, já é o carecão lá esperando. Ora não. Caraca, cara. Como aí? Parece que era ainda. Eu quero cortar a luz lá de casa. Esse cara... Espera nem o todo. Esse cara é o maior vió. Tem um dia que está na porta aí. Não é. Tem um dia aí, ó. Uma tarde para por outra. Não há de que. E como vai, Tim? Quanto tempo. Meu Deus. Não. Não. Não me deixe aqui com esse homem. Por favor. Por favor. Eu imploro. Eu faço qualquer coisa. Não me deixe aqui. Por favor. E ele tem medo, cara. O que fala com ele? Provavelmente não vai querer saber. O bicho tem a voz mais grossa que a do Batman, né? Estou trocando os populadores aí. Episódio nota 10. Já vou dizer. Só em teu Batman. 24 minutos de Batman. E os maiores investidores estão abandonando a campanha. O cofre está vazio. E o Dente, ó. Está no pulo. Que inferno. O Dente está no pulo. Sai. Vai. Embora daqui. Eu tenho que pensar. É claro, senhor Dente. É. O próximo episódio vai se transformar, cara. Não tem porra. É, velho. Ó. A metade do rosto. Está mostrando tudo. É toda a nossa referência. Metade do rosto quebrado. Vai ser. Já vai ligar pro... Será que ele vai querer... Fala. É o Rafa. Bora. Estou no jogo. Estou na jogada. Vamos conversar. Será que ele vai querer pagar de herói? Vai acabar sendo queimado? Ford alguma coisa? A gente já vê aí que ele vai começar a fazer o que o mafioso quer. E o mafioso vai começar a pedir as coisas. Pedir as coisas. E ele vai se envolver. E numa hora vai estar num local que vai dar merda, tá ligado? E vai somar pra ele. O mafioso vai deixar ele se lascar. É verdade. E aí, com certeza, vai ser a parte onde ele vai queimar o rosto. Com certeza. Entendi. E é isso, galera. Esse foi o nosso react do episódio 6 de Batman Cruzada e Encapuzada. Episódio... Delicinha. Não tenho o que reclamar. Foi Batman Investigativo. Enfrentou Fantasma. Fez uma cumba. Exorcismo. Tá bom demais. É marroqueiro. É, é pior. Disse que não podia fazer as coisas sem o Alfred. Teve emoção. Foi tudo de bom, pô. Foi bom, foi bom. Foi Batman, né? Mata 10. Foi Batman. Isso aqui... Isso aqui é Batman. Você assiste o episódio 3 e esse aqui, esquece os outros. É o 3 e o 6. É, é pior. Daí agora só melhora no 9. É de 3 e 3. Não vale aqui não, né? E é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente poder bater a meta de 600 inscritos. Estamos chegando. Faz no comentário e... Fiz que é bom! Fiz que é bom!